Tô meu casebre Tempo admirando, verde e branco misturando, na florada do café Chega a tardinha, sol caindo no horizonte, lá distante tinge os montes, de um cinza azulado As travesinhas se abrigam nas ramagens, é o silêncio, é a mensagem, de paz ao vosso honrado Quanto encanto este meu ser tão revela, não há coisa mais bela que uma noite de luar Horas sublimes, que me sinto inspirado, olhando o céu estrelado, faço versos pra cantar E quando a brisa vem soprando de mansinho, sobra as águas do riozinho, que desliza murmurar Que quadro lindo, que o pintor da natureza, com toda a delicadeza, fez pra gente admirar Por que me ouve, não censure meu viver? Todo homem ao nascer, traz o dom que desorreu Graças a Deus, eu bendigo minha sorte Sertanejo sempre forte, quer na chuva só o frio Sou camponês, sou maduro, sou roceiro, sou caipira, sou violeiro, sou poeta, você viu Minha legenda, em pequena frase encerra, sou um soldado da terra, deste querido Brasil Brasil Música 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 Música